Abraço cheio do Espírito Santo, Deus abençoe a todos poderosamente, no nome de Jesus Cristo, fica aqui coisinha linda, você está comigo e nós vamos orar agora, pedir a Deus a direção deste culto que vai ser bênção, deste culto que Deus vai falar com você, tá bom? Então Igreja de Jesus, ore comigo agora e nesta oração vamos pedir a Deus a direção deste culto porque sem a direção dele, este culto não é nada, ore comigo Igreja, Santo Deus Eterno Pai, Senhor, estamos aqui mais uma vez em Tua presença, conscientes, sabedores que estamos aqui porque o Senhor nos permitiu e com a sua bondade Deus, nos trouxe até este culto para louvarmos o Teu nome, engrandecermos o Teu nome, para ouvirmos a Tua voz e glorificarmos o Teu santo e maravilhoso nome. Deus, e o nosso pedido é para que o Senhor dirija este culto no lar, é para que o Senhor possa, meu Pai querido, meu Deus amado, estender a Tua mão santa, soberana e poderosa sobre este culto, para que ele seja canal de bênção na vida de cada um que vai nos ouvir e nos assistir, Deus abençoa Pai, abençoa Paisinho, abençoa nossas moderadoras, moderadores, abençoa Deus nossas ovelhinhas, cordeirinhos, abençoa a minha pastora Ângela que vamos estar aqui Deus, falando em Teu nome da Tua santa palavra, abençoa Pai querido Deus amado, os dizimistas, os ofertantes desta obra, teus filhinhos e filhinhas que com tanto amor no coração Deus, fazem a Tua obra, estende Pai querido a Tua mão santa, enche-os da Tua santa presença Pai, abençoa os que tem votos e propósitos com a casa do Pai, com a igreja Pão da Vida, abençoa Pai poderosamente, meu Deus, a todos que amam e oram por esta obra, por saberem que esta obra é uma obra que nasceu no Teu coração e veio para fazer a diferença na terra, abençoa a todos Pai, no nome de Jesus Cristo, amém. A palavra do culto no lar de hoje, que é a palavra que está em Provérbios 27 e 17, uma palavra que diz assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. O que é afiar? Afiar quando você pega uma ferramenta e amola ela, seja uma foice, um machado, uma espada, uma faca. Quando diz assim como o ferro afia o ferro, é porque você chega nesses açougues e você vê o açougueiro pegando a faca e passando no metal para amolar a faca para cortar a carne para lhe atender. Quando diz afia, está dizendo prepara para cortar melhor, prepara para servir melhor, prepara para dar resultados. E Provérbios escrito pelo rei Salomão é um livro de muita sabedoria. E o que nós entendemos aqui com essa passagem bíblica de Provérbios 27 e 17 é que o ferro afia o ferro e o homem o seu companheiro. Como é que eu vou afiar o companheiro? Como é que eu vou afiar a pastora Ângela? Vou afiar você e vocês vão me afiar? É quando nós estamos cabisbaixo, quando nós estamos tristes, abatidos, já não acreditando mais em nada. Aquela hora em que você perde todas as suas esperanças e acha que já não dá mais. Aí o amigo, a amiga chega em você e fala que é isso amigo, Deus te ama, Ele é o nosso Pai. E olha, Ele não vai deixar você desse jeito não. Você está achando que o amor de Deus, que foi capaz de mandar Jesus Cristo para a cruz por nós, vai deixar você nessa situação? Alguma vez Deus te desamparou na vida? Então levanta essa cabeça, isso é afiar. Dê a volta por cima, confie em Deus. O nosso Deus está no controle e vai chegar com providências na sua vida. Isso é afiar. Tornar aquela pessoa capaz de cortar os obstáculos que surgem à sua frente para passar por cima das dificuldades e lá na frente canta a unha da vitória. Seja sincero. Quem foi que nunca precisou de uma afiação dessa? Quem foi que nunca precisou de uma palavra amiga, de um amigo sincero, de um irmão em Cristo e de uma irmã em Cristo para afiar? Quem foi que nunca olhou para a vida e não achou nenhum motivo para sorrir, se achava cheio de desesperança, triste e abatido? E alguém chegou e deu uma palavra. Alguém que foi boca de Deus na sua vida. Ah, eu já me encontrei assim muitas vezes. E você? Já se encontrou assim? Você já se encontrou com alguém que diz, não? Não se preocupe. Nós vamos orar. Nós vamos colocar na presença de Deus. E pode ter certeza. Deus vai chegar com providência. Tome posse da palavra. Vamos profetizar a vitória e Deus vai dar a vitória. Ah, como eu precisei disso. Uma oração. Quando você está triste e abatido e alguém chega para você e diz, me deixa fazer uma oração por você. E coloca a mão no seu ombro. E aquela mão colocada no seu ombro parece a mão de Deus. E aquela pessoa começa a orar dizendo, Pai, estou aqui com a tua filhinha, Deus. E tu sabes como está o coração dela, Pai. Pois só o Senhor conhece a profundidade e esquadrinhas de coração. E sabe tudo o que esse coração, Senhor, tem pensado, tem sofrido. Deus, eu peço no nome de Jesus. Visita agora este coração, Deus. Enche ele do teu santo espírito. Dá certeza dos teus cuidados e que tu és, Pai. Quando você começa a orar, é como se pegasse um bálsamo e colocasse sobre aquela ferida, sobre aquela mágoa. É como uma mulher desamparada, triste, abatida, que está achando que a sua vida simplesmente acabou porque seu casamento está se esvaindo pelas suas mãos. E alguém chega e profetiza que este homem vai mudar. Profetiza que o Deus que arranca o coração de pedra e coloca o coração de carne vai fazer essa mudança. E começa a orar e aquela mulher se enche de esperança. E a sua esperança gera milagres. E ela começa então a acreditar que aquela oração, aquele conselho, veio da parte de Deus. Quem foi que nunca falou para Deus, Deus manda um anjo hoje para falar comigo? Quem foi que nunca disse para Deus, eu preciso de um anjo hoje? Quem foi que nunca falou para Deus, Pai, hoje eu preciso tanto ouvir tua voz? Quem foi que nunca pensou assim? Qual foi o crente que nunca desejou, hoje eu gostaria de subir no pico mais alto das montanhas, só para ficar mais perto do Senhor? Só para te adorar, mesmo em meio às minhas lágrimas, às minhas dores, às minhas dúvidas, os meus medos? Eu queria ficar mais perto do Senhor. E a gente pode ouvir Deus dizendo, aí mesmo onde você está, eu estou com você, eu cuido de você, eu sou seu amigo. Amigos, eles são tão necessários, que Deus escolheu doze para andar com eles, cheios de defeitos, cheios de tudo. Às vezes a gente costuma dizer assim, Ah, eu gosto de fulano, mas fulano é assim. Ah, eu gosto de fulaninha, mas fulaninha fala demais. Eu gosto de fulaninha, mas ela fala mal de todo mundo. Ah, eu gosto de fulano, mas fulano não, é muito calado, quase não abre a boca. A gente começa a encontrar defeitos para colocar nos amigos que Deus colocou como bênção em nossas vidas. Quem foi que nunca precisou de um ombro amigo, de uma palavra de conforto, de um carinho especial? Com certeza você já. Você já. E tem hora que esse amigo não é você que vai atrás. É Deus que manda, olha a Viviana Lisboa dizendo, Eu hoje estou assim. Pronto. Então Deus está falando com você, Vivi. Através dessa palavra, dizendo, Eu estou mandando o anjo. Elias estava debaixo do pé, dizendo, pastor, desilumido. Ele pegou no sono, e você sabe o que é que Elias desejava ali? Ele desejava não acordar. Eu sei que estou falando para pessoas que um dia dormiram e o desejo no coração, antes de adormecer, era que eu não acorde mais. Jeremias disse isso. Eu quero morrer. Eu quero desistir, eu não aguento mais. Elias disse, Eu não sou melhor do que meus pais. Meus pais já morreram, eu quero morrer também. E Deus disse, Sai da caverna, Elias. Porque o meu chamado na tua vida ainda não acabou. Hoje Deus está dizendo para você, pé de zimbo é lugar de parada, só para respirar. E canto com a caminhada. E caverna não é lugar de crente. O crente, ele tem por excelência o espírito da ousadia, o espírito da vitória, o espírito santo de Deus. E hoje, nessa injeção de ânimo que Deus está lhe dando, Deus está renovando aqui as promessas dele na sua vida, dizendo, Eu sou Deus que sou fiel para cumprir tudo que já te prometi. Talvez hoje seja um daqueles dias que você, a mãe seu dia, olhou assim para todos os lados e disse, Cadê? O meu milagre. Cadê a minha vitória? Cadê o cumprimento das minhas promessas? Deus, cadê? Talvez você hoje esteja dizendo como Abraão debaixo da tenda, em Gênesis 15, Eu estou velho e até agora o Senhor não me entregou minha bênção. E Deus está dizendo, Poderei eu te sustentar até você receber a vitória e ainda te dar vida longa após essa vitória? E você vai dizer para Deus, Sim, Senhor, eu sei. Eu sei que o Senhor pode. E a resposta dele, E por que está desesperado? Não sou eu, Deus, que te dou vida longa? Deus está dizendo, Não sou eu, Deus, que te sustento com a minha destra vitoriosa? Não sou eu, Deus, que coloco verdadeiros amigos na sua vida? Não é para te amolar, te fazendo raiva, é para te amolar, para você ser ferramenta cortante. É para te afiar, para você ser ferramenta que dá resultados. Instrumentos na mão do Criador, que um dia te criou e criou com amor. Levante a cabeça. Jesus, o amigo maior, manda amigos para ficar do nosso lado. e ele mesmo está conosco todos os dias. Pastor Angela. Glória a Deus. É sempre bom, né? A gente ter a quem recorrer em Deus. A gente percebe um comportamento, um relacionamento de, vamos dizer assim, que mutuamente benéfico, né? Porque o ferro precisa do ferro, ou seja, precisa de um instrumento para ser cortante, para estar apropriado para aquilo que ele vai ser útil, para estar apropriado para a sua função. Sabe? E tem momentos que a gente se sente assim, sendo realmente trabalhado, moldado, afiado, né? E a gente sempre tinha um toquezinho assim, epa, chegou. E o trabalhar de Deus em nós é muito lindo. Eu abro esse parêntese para alegrar o seu coração, porque coisa boa é você buscar buscar alguém em Deus para te dar uma instrução que você está precisando. Certa vez eu contei esse testemunho e as irmãs ficaram, ah, eu amei isso aí. Lá vai eu correndo para a minha irmã Márcia, porque Deus usa muito ela na minha vida, glória a Deus. E eu muito triste, muito abalada com uma situação, e eu achando que ela ia entrar na minha, né? Que ia abraçar o que eu estava dizendo, que ia me consolar, e ela me deu foi injeção de ânimo, viu, paixão? Porque Deus sabe o que você precisa. Se naquela hora é aquele momento do Senhor falar na brisa, né? Como falou com Elias, que faz aí, Elias? Né? Né? Aí não é o teu lugar. Mas tem momentos que o Senhor chama a nossa atenção. Por que você está assim? Não é para você estar assim, não. Porque Deus conhece a nossa estrutura, o nosso coração, o nosso pensamento, e naquele momento a resposta que eu recebi de Deus através da minha irmã foi, Ângela, isso é tão pequeno diante do que Deus tem para fazer na sua vida. Em outras palavras, ela estava dizendo, você vai se entristecer com isso, minha irmã. Você está querendo parar por isso. Você está chateadinha por isso. Minha irmã, isso é pequeno demais. Naquela hora, eu queria que ela dissesse, é, realmente, eu imagino como você está se sentindo. Eu te entendo. Não, ela estava dizendo, minha filha, é o seguinte, eu entendo que foi chato, te entristeceu, mas isso é pequeno demais. Ela me afiou naquela hora, pastor. Foi aquele corte necessário para eu estar apropriada para levantar e entrar na função ao qual eu precisava cumprir. Então vai ter momentos que é assim, que Deus vai usar alguém para você, não para dizer o que você quer, mas o que você precisa naquele momento. Eu oro a Deus que você possa ir ao encontro de pessoas que sejam instrumentos de Deus para chamar a sua atenção, para te alertar, para te dar uma injeção de ânimo, porque muitas vezes a injeção de ânimo ela nem vem como a gente espera. Ela vem com um puxão de orelha de um pai que sabe o que o filho precisa para se levantar. Sabe? E me lembro de uma irmã entrar em contato comigo e falar coisas e dizer, ah, porque a minha vida está assim, eu minha irmã. Eu me lembro de uma irmã, pastor, não sei porque Deus está me dando orientação sobre isso, mas eu sei que tem algo específico para o Senhor falar com alguém aqui. Eu me lembro de uma irmã que ela estava triste porque ela tinha mudado de cidade e nessa mudança de cidade ela não conseguiu trabalhar porque estava com filhos pequenos. Então já tinha mudança, já tinha toda aquela dificuldade inicial de adaptação e ela disse, eu estou muito triste, pastor, porque eu sempre trabalhei, eu estou só ficando em casa cuidando de menino, então o que ela esperava? A senhora é mãe, a senhora entende. É difícil, a gente quer estar atuando na nossa área, mas a palavra que Deus mandou dar para ela foi minha irmã. Aproveita esse tempo com seus filhos, dê glória a Deus por você poder parar um pouco e realmente se dedicar esse 100% desse tempo só com seus filhos. Já já eles estão maiorzinhos, no tempo de Deus que o Senhor preparar, você vai voltar a fazer suas atividades, os seus trabalhos. Aproveita essa jornada, tem tanta mãezinha que sai tão cedo de casa, que volta para casa tarde, que gostaria de chegar em casa e não ver seu filho já adormecendo, tem um tempinho para estar com ele, você está tendo essa oportunidade. Em outras palavras, eu estava dizendo, muda a visão sobre essa situação. Então ali, não foi a palavra que ela queria ouvir, mas foi o que ela precisava escutar para estar apropriada para aquele momento da vida dela. Foi afiada para mudar de visão e não estar entristecida com aquele momento, mas poder aproveitar, poder desfrutar, porque ela estava vendo como algo ruim e o Senhor estava dizendo, eu estou te dando algo tão lindo para você desfrutar. Não é castigo, é benefício. Recebe aí, desfruta desse momento. Aleluia. E ela mudou a visão, né? E tudo ficou diferente, porque naquilo que ela estava murmurando, agora ela tinha satisfação. eu rogo ao Pai que em nome de Jesus você possa estar sempre se direcionando a pessoas que em Deus vão te ajudar, que em Deus estarão sendo instrumentos como o ferro para afiar o ferro. Amém? Deixe a benção em Cristo Jesus. E vamos ouvir o hino maravilhoso da Dorinha Viana cantando Amigo Maior. Ele é o Amigo Maior. Jesus Cristo é o Amigo Maior. O culto do Lá de hoje está carregado de emoções, viu? Está preparando seu coração aí para viver fortes emoções. Nós temos aqui no culto do Lá de hoje momentos tremendos. Jesus, o Amigo Maior. Fácil, irmão. É, Jesus. Um amigo na dor é conhecido quem tem união e os que vivem em amor. Porque muitos vivem chorando se lamentando por viver em solidão. Jesus, o Amigo Maior. Jesus, o Amigo Maior. Nunca te deixou sol. Ele quer sarar o teu coração. Nem sempre os que te rodeiam fazendo festa pra te alegrar nas horas que tens pra lhe recompensar são fiéis amigos. Amigos são os que na aflição estão lado a lado contigo Chorando quando choras Te auxiliando nas piores horas Fazendo o mundo ficar colorido Quando precisas de um amigo Este alguém te desampara vai embora Não olhe o que pra trás ficou Não se importa com a tua dor Neste momento Uma angústia na alma Uma perda Uma dor Uma falta de calma Somente Jesus com a sua luz Faz você feliz Sem te cobrar Sem te humilhar Jesus O amigo maior Nunca te deixou só Hoje ele quer te amparar Jesus O amigo maior Nunca te deixou só Hoje ele quer te amparar Jesus O amigo maior Nunca te deixou só Hoje ele quer te amparar Há de um pão da vida Como soma Deus é fiel Amém Amados Mostrar para vocês o calcente A gente fala calcente é uma expressão mas é o centro administrativo da pão da vida O que é que acontece A igreja da pão da vida cresceu Está crescendo Não vai parar de crescer para a glória de Deus E o pastor Chico por exemplo não tem um gabinete pastoral Até hoje não tem A igreja já tem mais de sete anos E até hoje não tem Mas nesse calcente Nesse centro administrativo vai ter o gabinete pastoral O que é o gabinete pastoral? É um escritório onde o pastor vai receber as pessoas para conversar para aconselhar para direcionar vai receber os pastores os obreiros todos para fazerem parte da obra Certo? E nós recebemos aqui queria mostrar a vocês recebemos aqui os layouts de como vai ficar a parte interna do calcente Aqui é a sala a sala de preparação de obreiros Como ela vai ficar? Sala de preparação de obreiros Olha São fotos da sala onde a gente vai treinar os obreiros os futuros pastores da pão da vida serão treinados aqui em cursos para prepará-los para lidar com o povo de Deus e com a igreja de Deus Aí tem mais fotos da sala são várias fotos Aqui é a copa pastora a gente vai tomar o cafezinho nos intervalos A copa olha a copa ficou linda gostei muito do trabalho feito pela arquiteta olha a copa vocês vão já ver o vídeo que eu fiz lá ontem olha a copa ainda aqui a copa também lugar onde a gente vai tomar aquele cafezinho conversar aqui os armários aqui agora passa para o escritório o escritório do pastor Chico Chagas com quatro cadeiras duas uma para mim uma para a pastora Jossanete duas para atender as pessoas né quando eu vou aconselhar as irmãs eu gosto da presença da pastora e é importante né pastor porque os irmãos chegam querem um aconselhamento precisa de um espaço especial para ter o escritório do pastor Chico do pastor Gabriel vai ter também o da pastora Angela do Almorianção a sala do Almorianção né aqui banheiro inclusive com cadeira de rodas para atender as pessoas o calcente vai ter elevador né para levar as pessoas para cima aqui a nossa sala de reuniões onde a gente reúne a equipe ali que está trabalhando ali para para tomar todas as decisões para direcionar tudo né que também serve como sala de podcast né ficou tudo muito bonito sabe tudo muito lindo olha a sala de espera pessoal que vai aguardar para participar dos programas de rádio e tv eles vão estar ali com a sala acompanhando pela televisão a transmissão que está no ar né aqui o sala ficou muito bonito a sala de espera achei lindo achei tudo muito bonito né elas agora estão detalhando são duas arquitetas elas agora estão detalhando todos os detalhes com medidas com tudo aqui o call center onde vai funcionar o call center Adriana Carina vai estar lá com as irmãs né irmã Thaís irmã Kelinha outras irmãs que vão estar trabalhando no call center irmã Nayara na era catiele aí a sala do call center ficou muito grande a sala do call center vocês vão ver hoje elas trabalham num espaço tão pequeno tão difícil né bom o resto aqui é copa né é a sala dos pastores né várias salas mas eu queria mostrar para vocês o vídeo que nós fizemos lá para vocês ver como está a obra e essa obra ela tem o seu amor o seu tijolinho você está ajudando uma obra muito importante então veja o tamanho da construção e o que Deus está fazendo na pão da vida muito bem amados de Deus estamos aqui na construção do call center a gente chama call center mas é um centro administrativo da igreja pão da vida já mostrei a vocês aqui antes né a obra adiantou muito houve um adiantamento grande da obra aqui está o muro que foi feito aqui para tirar uma parede feia que tinha aqui né ali a nossa igreja ali ó sai atrás tudo é igreja tudo é da igreja né para a glória de Deus então a gente vai entrar aqui e mostrar nós estamos aqui com a presença da missionária parecida aparecida Borges o irmão Joatã da pastora Joa Sanete que está aqui conosco né os homens estão aqui trabalhando estão sentando porcelanato aqui embaixo boa tarde tudo bom boa tarde elas já subiram já já aí pronto mostrar aqui olha aqui mostrar aqui a missionária parecida Borges está com a gente aqui né mas a pastora Joa Sanete aqui são as salas né aqui são salas salas para departamentos né e essa sala aqui é a sala missionária a sua sala a sala da Muriá da livraria Muriá né onde os irmãos vão ter acesso a livros comprar cursos né glória de Deus pastora Joa Sanete aqui conosco mostrar a vocês aqui outra sala outra sala muito boa aqui também para departamento né aqui dentro tudo bom meu irmão aqui dentro tem mais duas salas né uma aqui outra ali aqui tem os banheiros né já está tudo forradinho olha os banheiros aqui já estão com as instalações de canos de aqui vai ser a copa né a gente vai tomar um cafezinho aqui né um ambiente de copa aqui outra sala de outro departamento né a fiação como vocês veem já está tudo no lugar tudo forradinho olha esse ambiente aqui vai ser um ambiente onde vai ter uma mesinha as cadeirinhas para os irmãos tomar um cafezinho né tudo com forro já no lugar olha como adiantou a obra né a obra adiantou bastante né então nós vamos mostrar aqui a vocês agora vamos mostrar vamos subir Cida vamos mostrar aqui o auditório né o auditório aqui olha Cida vem cá para você ver aqui vai ser aqui o auditório olha auditório para o centro de informação né nós calculamos aqui em torno de 120 cadeiras um painel eletrônico ali na frente muito bom para a gente ministrar aqui as cadeiras estão sendo feitas aqui todas com mesinha na frente os alunos aprenderem né glória a Deus aqui Cida vai ter aqui é o fosso do elevador vai ter um elevador aqui para as pessoas quando não puderem subir né subir pelo elevador louvado seja o nome de Jesus né e nós temos aqui 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 é a sala do call center essa sala enorme aqui a sala onde vai funcionar o call center né nós teremos várias pessoas aqui trabalhando no call center né aqui é uma copazinha Cida uma copa aqui aqui é a sala da presidência aqui a sala da presidência é com banheiro e aqui é a sala do pastor Gabriel da vice-presidência do ministério né aqui nós fizemos aqui dois banheiros inclusive um banheiro para mulheres muito grande olha da glória de Deus né ali a os irmãos já até sentaram já o corcelar nas paredes mas aqui dá para ver já tranquilo quer ver Cida quer entrar aqui para ver aqui aqui é o banheiro das mulheres Cida aqui ó olha o tamanho do banheiro das mulheres banheiro muito bom a pão da vida privilegia as mulheres banheiro muito bom boa tarde minha amada vamos ver os estúdios ali agora aí aqui a copa é para cá né é a copa é aqui amor aqui é o banheiro dos homens e aqui é a copa tudo bom aqui vai ser pastor Ellison está aqui também aqui a sala de espera aqui vai ter uma porta de vidro separando os estúdios vamos por aqui que essa aqui já está seco aqui é um estúdio que nós estamos fazendo a Jotan só para o calcente só para o podcast é um estúdio de podcast onde vai ser feita as entrevistas vai ser aqui aqui são as salas de controle controle para o lado de cá e para o lado de lá aí as salas de controle aqui é outro estúdio aqui o estúdio de rádio Cida um dos estúdios de rádio são dois de rádio dois de tv aqui mais o salão dos programas de tv programas de entrevista de entretenimento né apresentação de irmãos que vem cantar louvar adorar aqui mais uma sala de controle e ali outro estúdio de rádio né nós já estamos profetizando nós vamos comprar esse terreno aqui Cida olha o tamanho desse terreno dá para fazer uma igreja aqui para 5 mil pessoas aqui ó profetizo no nome de Jesus o Senhor vai nos dar esse terreno aqui do fundo porque nosso é só até nesse muro aqui né glória a Deus pois é meu irmão aí como está tá mora ninguém não da família Negreiros é é é muito ventilado muito bom né segura aqui Adriano pronto nós estamos nós estamos aqui aqui vai ser esse e esse dois estúdios de rádio por que Aparecida Bosch chegou vai começar o Jesus eu e elas ela já está ali já aprontando configurando seu programa então o pastor Chico está aqui encerrando ou qualquer outra pessoa está aqui encerrando né e o técnico já está ali aprontando tudo terminou pra lá vai ser tudo interligado terminou pra lá você já entra lá entendeu da mesma forma de TV olha estamos recebendo aqui agora é fulano de tal vai dar uma entrevista direto no estúdio da TV uma pessoa que vai entrevistar já está lá já passa direto pra lá é um negócio bem profissional mesmo né pra glória de Deus né isso aqui vai ajudar o andamento da obra vai ajudar a divulgação da palavra de Deus né é uma obra muito importante para o Ministério Pão da Vida né lugar muito especial essa sala aí ficou no tamanho de Elcida porque essa sala aí a Adriana é de televisão trabalhou em televisão muitos anos essa sala você pode ter três três cenários só rodar as câmeras um cenário outro cenário né porque tudo aquilo que vocês veem na televisão aquela estrutura toda por trás é uma coisa muito simples é esse é só cenário você já trabalhou em televisão sabe é muito simples né tem que ser criativo é aqui nós já estamos com uma boa percentagem adiantada a obra aqui né já estamos começando uma obra é muito bom glória a Deus aí na frente Cida na frente vai ter uma praça e nós vamos ter a logomarca da igreja rodando iluminado de noite irradiando luz por toda quanta canta dela passar ela vai jogar aquela luz ali e a bíblia em cima dela a palavra de Deus que iluminou tudo essa é uma coisa muito linda aí se Deus quiser né pra glória do nome de Jesus aí é um estúdio de rádio esse aqui é um estúdio de rádio esse aqui é um estúdio de rádio aqui são duas salas de controle sala master duas é ok aqui Cida fica o equipamento aqui o podcast e pra ali do mesmo jeito que você está da estrutura pros dois ambientes é você está trabalhando ali o programa pode estar no ar e o podcast também não tem problema nenhum os técnicos estão trabalhando separado aí muito bom né e mostrar vamos mostrar aqui Adriano só a visão daqui pra os irmãos verem a visão daqui ó isso aqui é a visão da igreja ali a pão da vida a igreja né que vocês assistem os cultos dela ali o estacionamento né ali uma uma cozinha e aqui nesse ambiente aqui embaixo é onde vai ser a praça né e essa rua vai ser todo um estacionamento né todo estacionamento pras pessoas final de culto vai ter a lanchonete ali o pessoal quer vir pra cá com a família brinquedo pra criança quer vir pra cima vai ser uma benção de Deus né é é isso aí nós vamos aproveitar a missionária aparecida aqui missionária pra gente fazer uma oração vamos sim cheio de oração vamos orar e agradecer a Deus né porque pra nosso ministério a gente sabe que isso aqui é um sobrenatural de Deus a gente sabe que eu sei e até peço a Deus e sei que ele fará ajudará outros ministérios amor venha pra cá mais Elis pra gente orar aqui ajudar outros ministérios mas eu sei que o sonho que Deus realiza hoje nas nossas vidas ele é um sonho de muitos pastores qual pastor que não queria uma estrutura pra fazer a obra não é verdade então eu peço a Deus que na bondade infinita dele o que ele tem derramado sobre a pão da vida ele derrame sobre outros ministérios porque nós somos o povo de Deus independente da placa independente da denominação é verdade então vou deixar você começar essa oração segure só o microfone aqui na mão assim pronto aí pronto nós vamos orar irmãos eu quero desde já queria você que se una a nós nesse momento em oração a Bíblia diz que toda boa dada tudo quanto é bom provém dele do Senhor e também Isaías escreveu no capítulo 45 ele diz que dele é os tesouros escondidos e as riquezas encobertas então vamos orar agradecendo a Deus pela estrutura que ele está nos dando ao pastor Chico e a toda a sua equipe a pão da vida e como ele bem falou que isso se compra na vida de outros obreiros porque o intuito da gente é ver o reino de Deus crescer as placas é coisa criada pelos homens o rebanho é um só só um só pastor e um só rebanho maravilhoso Deus Pai de bondade em nome de Jesus nós queremos te louvar queremos te bendizer queremos te adorar Senhor nesta tarde pela tua grandeza pelo teu cuidado pelo teu agir pela tua provisão e providência na vida dos teus filhos te louvamos Senhor nesta tarde por cada ofertante por cada dizimista por cada um que abraçou conosco Senhor esse sonho que abraçou conosco esse projeto abençoa a equipe que está trabalhando livra do mal livra de todo e qualquer acidente dá teu servo pastor Chico Chagas a conclusão deste projeto para que o teu reino venha ser engrandecido para que em breves dias nós vejamos aqui toda a equipe Pão da Vida trabalhando trabalhando nos estudos trabalhando no call center aquele call center Senhor que leva a palavra para muitas vidas angustiadas muitas vidas que choram que precisa de um conselho que precisa de um apoio Senhor abençoa Senhor cada funcionário abençoa cada um da equipe Senhor aqueles que vão trabalhar aqueles que vão contribuir nós te louvamos nesta tarde pelo teu agir pelas tuas bondades que nós não merecemos mas que tu és o ajudador de todas as coisas e em nome de Jesus nós já queremos te agradecer em nome de Jesus amém amém glória a Deus louvado seja o nome de Jesus mais uma vez nossa gratidão a Deus por isso e o nosso pedido a Deus que abençoe você você que tem abençoado esse ministério já pensou quantos tijolinhos não tem seu aqui já pensou quantas pessoas estão sendo edificadas por esse ministério que tem um trabalho muito forte na divulgação da palavra no ensino da palavra e você faz parte dessa obra um dia você vai vir aqui e contemplar isso aqui e dizer meu Deus quantos tijolinhos eu coloquei aqui coloquei na casa do pai quanto eu fiz por essa obra que o Senhor te abençoe poderosamente você que é dizimista que é ofertante você que faz parte dessa obra que o Senhor abençoe a sua vida a sua saúde a sua família a sua prosperidade que Deus derrame das janelas dos céus bençãos sem medidas sobre a vida de todos vocês que assim seja amém Deus abençoe eita glória louvado seja o nome santo de Jesus Cristo o Deus que vive que reina para todos sempre amados eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida e nós queremos antes do encerramento deste culto entregar esta palavra de Deus para a sua vida essa palavra é uma palavra de edificação é uma palavra de bênção de Deus recebe essa palavra aí no teu coração de terem o nome o capítulo 20 versículo 4 a palavra de Deus diz pois o Senhor preste atenção a palavra para você receber e guardar no seu coração pois o Senhor o seu Deus os acompanhará lutará por vocês contra seus inimigos para dar vitória a vocês aleluia glorificado e exaltado seja o nome do Deus que nós amamos e servimos Romanos capítulo 8 versículo 31 que diremos pois diante dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós está recebendo aí irmão minha amada irmã você está recebendo provérbios 21 31 prepara-se o cavalo para o dia da batalha mas o Senhor é que dá a vitória a palavra de Deus hoje para a sua vida é descansa o seu coração descansa a sua alma pois o Senhor está dizendo quem batalha por você quem luta por você quem te protege e guarda é o Senhor dos Exércitos é o Deus trino é o Deus poderoso é o Deus forte é o Deus que quebra o arco corta a lança queima os carros no fogo é o Deus que nos diz aqui é taivos e sabei que eu sou Deus sou exaltado entre as nações sou exaltado na terra a palavra diz que o Senhor dos Exércitos está conosco que o Deus de Jacó ele é o nosso e o refúgio é a nossa fortaleza é ele que está à frente descansa em Deus no final deste culto do lado de hoje descansa em Deus descansa quem vence a batalha é ele quem dá a vitória é ele e o Senhor está dizendo descansa em mim repousa o teu coração descansa a tua alma não aflinja o teu coração nem penses que serás derrotado porque o Senhor o seu Deus o valente vai na frente vai te dar vitória eu sei que estou falando para pessoas que receberam notícias ruins mas Deus está dizendo eu estou no controle sou eu que faço e desfaço sou eu que mando e desmando e ninguém contraria aquilo que está no meu coração recebeu a palavra então seja edificado edificada por essa palavra chegou a hora da oração de cura vamos orar pegue o seu azeite vamos consagrá-lo a Deus e Deus dará vitória ao seu povo diga eu sou igreja do Senhor e Jesus Cristo disse as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja então tem vitória à vista pegue seu azeite ore comigo agora amada querida igreja ore consagre santo pai eterno e poderoso Deus aqui está nas minhas mãos nas mãos Deus dos irmãos e irmãs no Brasil e no mundo o azeite santo o óleo da unção Deus consagramos ele ao Senhor e agradecemos papaizinho querido Deus amado por todas as curas milagres e maravilhas que o Senhor tem operado em nosso ministério pai estende agora tua mão santa e derrama a tua unção para curar para repreender todo o mal Senhor nós consagramos a ti este azeite santo consagramos Deus porque sabemos que ele nas tuas mãos com a tua unção ele é poderoso e que todas as vezes que ele for usado teu nome santo será glorificado pai em nome de Jesus no poder do sangue do teu cordeiro nós pedimos agora pai abençoa nossos dizimistas nossos ofertantes teus filhos e filhas que com amor no coração sustenta tua obra realiza em suas vidas o milagre da multiplicação cura as enfermidades dá saúde e prosperidade para a vida de cada um dos teus filhos e filhas que ajuda esta obra abre as portas Deus e realiza na vida dos que tem votos e propósitos com esta obra com a casa do pai com a igreja pão da vida Deus abençoa aqueles que oram pedindo oportunidade para ajudar esta obra abençoa os que oram e sabem que esta obra é uma obra do teu coração e abençoa agora Deus a oração de cura que nós vamos fazer as nossas mãos ungidas no azeite que o Senhor Jesus já ungiu nós vamos fazer agora Deus a imposição de mãos e todos os enfermos todos aqueles que estão Senhor enfermos doentes abatidos tristes serão cheios da tua glória porque nós estamos cumprindo o que diz a tua palavra o Senhor disse impurão as mãos sobre os enfermos e serão curados tudo que pedirem meu nome eu te darei para que meu pai seja glorificado no filho o Senhor Jesus disse em meu nome expulsarão os demônios aqui está a nossa imposição de mãos e a nossa oração dizendo em nome de Jesus no poder do sangue do cordeiro de Deus receba agora a sua cura seja qual for a sua enfermidade seja qual for o problema que você está enfrentando na vida na sua saúde na sua vida pessoal no seu casamento na sua vida financeira receba a vitória vindo da parte de Jesus Cristo receba a proteção do sangue do cordeiro de Deus receba Deus te libertando agora da depressão da ansiedade do mal do pânico receba Deus abrindo as portas para abençoar a sua vida financeira o seu casamento a vida da sua família dos seus filhos dos seus entes queridos receba agora bênção na sua empresa naquilo que você vende no que você realiza para ganhar o pão de cada dia receba agora a cura de toda enfermidade seja ela qual for Deus está te libertando está jogando por terra todo trabalho de macumbaria de feitiçaria de magia negra toda oração contrária está jogando por terra toda inveja todo mal olhado todo levante dos infernos toda seta toda lança lançada contra tua vida toda palavra maldita retrocederá porque Deus agora está determinando a tua vitória a tua cura a tua vitória em todas as áreas da sua vida receba em nome de Jesus Cristo amém amém igreja que palavra abençoada de Deus que culto abençoado obrigado obrigado queridos e amados que a graça de Deus nosso pai o amor de Jesus Cristo as maravilhas do Santo Espírito seja sobre as nossas vidas hoje e sempre amém pense sempre e coloque no seu coração tudo posso naquele que me fortalece vamos para o pocinho de Jacó agora onde está acontecendo a campanha vencendo com Deus ou glória nós queremos abraçar com carinho querida irmã Jane Silva parabenizando o amor em ação irmã Olga Coelho Maria Eni Deus abençoe a sua vida querida Maria Eni irmã Sueneida Cardoso irmão André Moura os irmãos que ajudaram aqui Jéssica Lúcia irmã Fabiana Lima irmã Deise Batista todos Deus abençoe a todos os dizimistas e ofertantes desta obra fiquem na paz receba meu abraço irmã Clebinha Sobrancelha Top das Galáxias receba meu abraço cheio do Espírito Santo meu beijo carinhoso no coração de cada irmão e de cada irmã fica na paz inscreva-se aqui no canal compartilhe dê o seu like ajude a obra de Deus a crescer moderadoras amadas beijo no coração para as nossas moderadoras e moderadores para cada uma das nossas ovelhas fiquem na paz do Senhor Jesus e e ah e e e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma